Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da AgA Auto Mecânica 4x4 de Sinopto Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube e não só caminhonetes, o seu canal de mecânica do YouTube. Olha o que nós temos aqui, moçada, Corolla, eu não sei exatamente o apelido dele, 2016-17 ou 17-18, aquela geração top com câmbio CVT e olha só que coisa interessante, nós não tínhamos ainda um vídeo trocando o óleo de câmbio CVT, portanto vamos preencher essa lacuna e vamos acompanhar aqui agora a troca do óleo câmbio CVT deste Corolla no protocolo Águia, é isso aí, Corolla, protocolo, palavras semelhantes na pronúncia, não é mesmo? Muito bem, vamos lá conferir o KM, o under esse veículo e vamos acompanhar, troca protocolo Águia, câmbio CVT, o óleo é diferente, tá? Já vou mostrar para vocês também o óleo que vai nesse câmbio aí. Agora a estrutura de trabalho, a configuração de serviço é a mesma de todos os câmbios automáticos, combinado? Afinal, a Águia é uma oficina especializada em troca de óleo automático, não é mesmo? Então olha aí, moçada, Corollão, top, ah moçada, deixa eu contar uma coisa para vocês, esse carro era meu, tá? Eu tive dois Corollas desse modelo aí, eu tive um 14-15 e esse aqui, era meu esse Corolla aqui. E aí eu vendi para o cliente que vendeu para o segundo cliente, olha só, está com 89.054 e ele é 17, 2017, portanto o Corolla 2017 fez a revisão light já, protocolo Águia, certo? Já trocou o óleo do motor, o filtro, aqui, olha quem apareceu do meu lado aqui, olha quem apareceu, ele mesmo. A NILDE! Ele mesmo não, ela mesmo, a NILDE! Após a participação aí do Muso e da NILDE, olha aqui moçada, o milionário está ali tirando o óleo, certo? Aqui está o óleo moçada, que eu falei para vocês, olha aí a nova bancada da Águia Automecânica moçada, aço inox, gostaram? Ficou top, né? Parecendo uma mesa de cirurgia ou uma mesa de açougue, hein? Olha a diferença moçada, as três bancadas, ó, tudo aço inox. Show de bola? Muito bem. Aqui moçada, esse é o óleo, ó. CVT, certo? Olha o óleo para esse carro aqui, olha só, está escrito aqui, ó. Lubrificante para transmissões automáticas, tal e coisa, coisa e tal. Toyota, CVT, olha aí, ó. Ó a aplicação aí moçada. JASO, aí a segunda, JASO é uma norma, como eu falo para vocês, é um instituto asiático. Aí a segunda já é Toyota CVT, que é o desse carro, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru, Daihatsu, Suzuki, Hyundai, Chrysler e Minicoupe. Beleza? Praticamente todas as asiáticas, esse câmbio aqui, esse óleo atende moçada. Como eu falo para vocês, a parte lubrificante da Repsol, moçada, está muito completa, moçada. E o filtro está aqui, ó. Filtro câmbio automático, Corolla, certo? Vamos colocar ele, ó. Made in USA. 35, 330, 0W, 090. Beleza? Então é esse óleo aqui. No orçamento, eu passei para o cliente, falei para ele, ó. A princípio vai 12 litros. Então está aqui, moçada, 12 litros, faz a troca do... Corolla, geralmente, é 12 litros. Se for mais, eu aviso para ele. Se for menos, eu tiro do orçamento. Combinado? Então agora o milionário aqui já está soltando o cárter. Eu vou aguardar o milionário daqui a pouco, ó. Foi feita a troca do óleo do motor já, ó. Bujão novo. Arruela de vidração nova. Consegue ver a arruela de vidração por cima do bujão aí? Trocou o refil do lubrificante. Trocou o filtro de combustível. E aqui atrás, ó. Filtro de combustível. Olha ele aqui, novinho. Óleo do motor e filtro trocado. E vamos fazer a troca do câmbio, moçada. Daqui a pouco a gente acompanha a remoção, a drenagem do óleo do câmbio, a remoção do cárter e a troca do filtro. Beleza? Bora lá então. Já deu uma bicada nesse like? Tem que dar uma bicada no like, gente. Bicada no like. Para o que está fazendo e dá um like. Beleza? Bora lá. Corolla CVT. Câmbio. Troca do óleo do câmbio. Vamos agora esgotar aqui, ó. Fazer a drenagem. Vamos ver o primeiro óleo que está saindo. O primeirinho, hein. Aí, moçada. Se eu te falasse que era óleo do câmbio, você falaria. Rapaz, parece óleo do câmbio mesmo, né? Mas não, moçada. É óleo... Óleo do câmbio não, né? Óleo do motor. Olha como que está queimado. Queimado. E como eu sempre falo, moçada. A sensação olfativa desse óleo é impressionante, moçada. O cheiro de queimado dele, ó. Vocês estão vendo a sujeira do óleo? Vocês conseguem perceber ali, ó. Uns pozinhos saindo, umas coisas. Então. Aqui. Aqui a gente percebe o quanto que queima o óleo, moçada. E como eu já disse, se eu não me engano, o W987, né? Falou, óleo de câmbio, essa troca de óleo de câmbio automático, CVT, já é protocolo. Já tem que ser feito. Se alguém ainda fica defendendo que esses óleos duram eternamente, olha aqui, ó. Corolla 89.000. Olha a cor do óleo que está saindo aí, ó. Está esgotando. Vamos fazer o seguinte. A gente vai tirar fora esse óleo. E daqui a pouco a gente tira o câmbio. Vamos ver os imãs desse óleo. Vamos dar uma olhada em tudo aí, moçada. Daqui a pouco a gente continua. Na troca, câmbio CVT. Cártel removido. Acesso ao filtro. Olha o filtro aí, galera. Moçada do BDA. O filtro. Opa, vamos por aqui. Olha aí. O filtro. Chegou. Está aqui o cárter. Cártel do Corolla, moçada. Olha, olha. Que sujeira, moçada. Olha os imãs, moçada. Esse tem três imãs, está vendo? Olha, o imãs já se movimentou aqui do alojamento dele, ó. Vamos vir para cá um pouco, ó. Olha a sujeira. Olha a sujeira. Impressionante, né, melhor? Como que suja. Deixa eu pegar aqui, moçada, de cima, na mão aqui. Ó. Olha aí. Vocês estão vendo uns fiapinhos de ferro ali, mas... Olha, bem aqui, ó. Olha aí. Dois fiapinhos de ferro, moçada. Olha aí. Bem focalizado. Na ponta do meu dedo aqui tem um. Aqui no imã tem outro. Estão vendo? Vamos pegar o outro imã aqui, moçada. Olha aí. Olha a sujeira. Olha a lama dentro do câmbio. Corolla. 89 mil. E aquele cheiro de plástico queimado, como eu sempre falo. Impressionante. Muito bem, moçada. Agora é a hora do protocolo águia, não é mesmo? Pega aqui, mulher, esse cárter para mim. Coloca em cima da bancada de aço inox. Coloca aqui em cima da bancada de aço inox. Aqui desse lado aqui, ó. Muito obrigado, milionário. Moçada. Então aqui agora... Vamos fazer aquela parte que vocês gostam tanto. Que vocês tanto gostam. O antes e o depois do protocolo águia. Vamos deixar aqui os imãs. Olha a sujeira. Olha o metal se movimentando ali, tá vendo? Furou meu dedo, moçada. Aquele fiapinho lá furou meu dedo, olha. Dá nada, não. Olha aí, olha lá. Como que se movimenta, tá vendo? Olha aí. Aqui embaixo, ó. Muito bem, moçada. Esse aqui é o cárter na remoção. Antes e depois. Remoção do cárter. Você vai acompanhar agora o protocolo águia. Eis o protocolo águia. Olha aí, moçada. Aquela sujeira. Toda aquela contaminação que tava aqui, ó. Olha só. Que beleza, né, gente? Olha que beleza, moçada. Que sensacional. Olha aí. Filtro novo. Filtro velho tá aqui, ó. Filtro velho tá aí removido. Filtro novo. O cárter higienizado. Cárter devidamente limpo. Passou por uma asepsia. Agora sim, moçada. Aí, nós abastece agora. Com óleo novo aí. Beleza? Olha só, moçada. Que top, né? Aí, moçada. Protocolo águia. Câmbio CVT do Corolla. Também tava faltando esse vídeo no canal, né? De câmbio CVT. Portanto, tá aí. Filtro velho. Vocês viram aí o milionário? A forma que ele tava apoiando. Limpando ali. O suporte ali, o apoio. Colocar o filtro novo. Olha que categoria, moçada. Olha que destreza nessas mãos. Olha esse olhar de águia. Profissionalismo absoluto. Filtro no lugar. Instalando filtro novo. Show de bola. 100%, moçada. Troca protocolo águia. Câmbio CVT do Corolla. Denta. P Medicina. É verdade. Pem 경 74. Peme 25, dopo Safety. Ótionismo absoluto. Pem 40. Naелен 나라. Exposta. Change. Eta. A 잡아. Epa. Tudo pronto agora aqui, filtro novo no lugar, tudo pronto aqui ó, para receber o cárter, tudo higienizado e claro, o óleo novo para a gente fazer a diálise, vai começar a diálise agora também moçada, vai fazer a diálise desse câmbio, show né moçada, sensacional, pronto aqui moçada, serviço, não falei ainda né, não falei ainda, serviço Top Gun. Tchau, tchau. E aí, acompanharam aí a diálise, eu acabei de chegar aqui, aí o milionário fez uns takes com o celular dele, desses dois começos aí, os primeiros óleos saíram e agora saiu esse aí, já tá acabando, já tá quase, já tá quase no style já moçada, vocês viram o óleo aí, comparação dos primeiros com esse último aí, vamos bastar mais um pouco, vamos acompanhar aí a diálise, fala minha, pode continuar aí, ó óleo CVT, tá aí ó moçada, óleo CVT, não é esse aqui tá, não é esse, não é o Hermatic, é o CVT, olha o milionário abastecendo o CVT, amarelo aí, olha oFilT. Bem, irmão moçada, então o princípio do serviço, a estrutura do serviço é sempre na mesa, abastece, diálise, até sair limpo ali. Beleza? Óleo CVT. Cada câmbio usa o seu óleo. Certo? Cada óleo... Cada câmbio usa o seu devido óleo. Corolla CVT. Olha lá. Olha que beleza esse óleo. Olha só. Pensa um frasco aí, Pedro. Olha aí. Olha a proteção aqui no gargalo. A etiqueta em em português, né? Que é óleo importado. Esse óleo aqui deve ser made in Europe. Já mostrei de manhã. Daí é o Toyota CVT. Então é isso, moçada. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Corolla CVT. Cártel pintado, parafusos limpos, higienizados. A diálise foi feita. Não deu pra pegar bem os detalhes da diálise, moçada. Mas é o mesmo procedimento. A diferença desses cargos, você solta aqui no radiador de óleo, que é bem aqui, ó. Certo? Você solta aí. Tá trocado agora aí. Vamos esquentar. Deixa esquentar bem. Pra gente ver o nível. Ó, tem até aqui o lugar de ver o nível. Ó, cheque. É aqui, ó. Checagem bem aqui, ó. Cheque. Então você checa o nível aqui. Deixa esquentar agora. Filtro novo. Óleo novo. Acho que o câmbio até respira aliviado, moçada. Depois de uma dessa. Beleza? Corolão, moçada. Corolão. Esse Corolão é uma beleza de nave, né, moçada? Olha que beleza a nave que é este Corola 2017. Moçada, agora, ó, funcionando. Quentinho. Tá pra temperatura certa. Fez, fizemos todas as marchas. Agora, olha aqui o nível. A minha nave veio o nível. Você tira ali, moçada? Tem que sair um fiozinho de azeite ali. Um saindo, um golinho tá no nível. Vamos ver aqui. Olha lá. Beleza, pode fechar, milionário. Vê aí, moçada. No nível. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, no nível e vermelhinho. Vocês viram aí, né? Ó, escuto o barulho. O carro tá funcionando, beleza? Olha o que tá lendo, milionário. Vai passar o limpo contato ali, ó. No confere. Olha só. No confere. Olha que beleza. Protocolo águia, né, moçada? Vai conferir o aperto agora. Então, vocês acompanharam aí, ó. Viu o nível? Saiu aquele óleo vermelhinho ali. Serviço Top Gun no nível. Trocado. 100%. E eu vou até falar pro cliente, moçada. A gente colocou 12 litros no orçamento. Mas olha aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 litros. Foi 14 litros pra fazer a diálise. Infelizmente, derrubei aqui, moçada. Fiz uma lambança. Gastamos 14 litros, moçada. Pra acertar o nível e fazer a troca total do óleo. Vou passar isso pra ele. Que, infelizmente, moçada, até no Corolla também vai 14 litros, viu? Também vai 14 litros no Corolla. E como eu já falei em outros vídeos, quando começa a diálise, não pode parar. Beleza? Não pode parar. Olha ele aí, moçada. Mister Toyota. Agora vamos baixar ele, dar uma volta. E tá pronto o serviço. Troca de óleo do câmbio CVT do Corolla. Corolão. Feita a troca do óleo do câmbio CVT. Olha aí, moçada. 89, 058. Andamos alguns quilômetros com o carro. Certo? Vou dar partida. Olha aí, que beleza. Pé no freio. Freio de mão puxada. Deslocamento da alavanca do câmbio. E esse cabo do microfone. Comprar um microfone sem fio, moçada. Deixa eu não fazer. Olha aí, moçada. Deslocamento das marchas. Olha que beleza. Olha só. Tudo certinho. Manual. Certo. Tudo funciona. Que beleza, né? Show de bola. Você engata ré a câmera. Olha lá. Já liga a câmera. E olha só que interessante. Tem uma Railuconas atrás aí, ó. Olha lá. Tem um Railucão atrás aí. Que beleza, hein? Muito bem, moçada. Olha aí. Certinho. Aquele style. Reloginho da Toyota style. E aí, a Garbosa podia ter um reloginho desse, hein? Vou dar um jeito de instalar um desse na minha, hein? Em algum lugar. Vou arrumar um lugar e botar um reloginho digital desse aí. Beleza? Vou lá buscar o cliente. Etiqueta. Da troca de óleo. 89,054. Próximas trocas, 99. A do câmbio, 139. 50 mil km roda o câmbio. Beleza? Então, moçada, é isso aí. Serviço Top Gun. Eu fico falando serviço Top Gun. E o riquinho fica desesperado. Que ele já perdeu tudo. Esqueceu tudo que eu falei. Tudo que eu falei aqui até agora. Quando eu coloco a vinheta do Top Gun, ele esquece tudo. Porque ele falou que ele perde o fio da meada. Ô, riquinho. Vai comer banana. Tem potássio, né? É bom pra mente a banana? Eu acho que é, né? Muito bem, moçada. Eu tô rindo porque chegou um rapazinho aqui. Que ele vai querer aparecer na parte final do vídeo. Beleza? Então vem. Vamos lá. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva? No mundo da manutenção Toyota? Então você tem que se inscrever nesse canal. Não só Toyota. Calma o microfone aqui. Não só Toyota, como também todas as caminhonetes geral e carros da Toyota. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Dá like no vídeo e se inscreve. Fala aí. Dá like no vídeo e se inscreve. Caminhonete. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti